No episódio anterior de DinoLand O que já aconteceu? Por que tem esse buraco? Por que eles destruíram isso aqui? Quem será que destruiu isso aqui? Fran, eu vou te achar Cuxa o que me custar não era Pra você ter vindo pra cá O que é isso? Abra, sua presença está Atrapalhando os nossos planos Eu tô pensando em me juntar Aos vampiros Fingindo Ah, não Pronto, é o suficiente Espero que Esse pelo louco Dê certo Ai Sai logo daqui Antes que eu Perca o efeito E antes que eles descubram também Oh não Vai, vai, vai Sobe, 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 sobe moto Vamos Espero que isso aqui que eu esteja fazendo Não seja algo tão ruim Espero que eu Não acabe me tornando uma deles E querendo a mesma coisa que eles Querem de mim Não Não, não Eu espero que qualquer coisa Os primos me ajudem Bom Enquanto não faz efeito Vai demorar ainda um tempo Eu vou mexendo pelo menos um pouco No parque Ufa, tem os outros dinossauros que eu deixei lá pra lá Por que que você tá fora do lugar? Posso saber? Deixa eu ver aqui Eita Não acredito Você não é meu Por isso Você saiu Vem cá Vem, vem, vem Vem, vem Entra aqui É pra cá Cadê? Cadê? Oh Teve um filhote Vem aqui Oh Aqui Tem um osso pra você Ó Um osso Bem delicioso Vem aqui Aqui dentro Isso aqui não vai Vamos É pra eu entrar ali dentro Não Volta aqui O que eu faço? Já sei Seria uma boa se eu pegasse mais carne Vou ver se eu cuido aqui um pouquinho Da parte dos animais Estou precisando dar umas cuidadas aqui Estou precisando de mais animais aqui Eu não sei se eu tenho Te dar uma olhada aqui Sim, eu tenho trigo Beleza Agora sim eu vou poder Trigo? Quem quer trigo? Ah, 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 ah Vaca, ovelha Aham Agora sim Faça um love, love Ah, 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 ah Tá tudo fazendo love, love aqui, ó Mistura, mistura, mistura tudo Love, love Tudo aqui Porco não Que eu não tenho cenoura Só vaquinha mesmo Por enquanto Que eu quero vocês Vacas Eu quero Nossa, que tanto de vaca Tomando manifestação de vaca Eu tinha que até fazer As máquinas Pra poder Automatizar aqui Mas pra isso Vou precisar de um localzinho Diferente Ai, ai Tem que vaca Vaca, vaca, vaca Vaca, vaca Você Um golpe só Um golpe só Já era Dois golpes Não, um golpe Fala a verdade Um golpe já era Outro golpe Yeah Yeah Tava precisando disso Yeah Obrigada Agora eu tenho que passar Velhinha Com licença Tá, não quero te afetar Mas é isso Aqui por enquanto Tá tendo muita lã Muita lã Bora moto Essa molda aqui Tá quase nos fins Tem que tomar muito cuidado Fico batendo toda hora Cadê? Aqui você Ó, o que tem aqui Pra você, ó Ó Você quer? Você quer? Vem aqui Vem aqui Ó, é pra cá Não é pra ir, não Aqui, ó Carne Vem aqui, ó Te dei um saborzinho aqui Vem, carne Carne Vem, a carne Oxi Oxi Vou pra onde ele tá indo Piqui Ó, carne Ó, vou jogar carne aqui Pra você ver Vem, a carne E falar em carne Deixa eu ver como é que tá aqui Já que ele não tá me obedecendo Bom Quero ver como é que está aqui Senão ele morre Eu não quero que ele morra Eu vi que ele tava com muita fome Aqui Carnotauro Vem Oi Não venha me comer Não, não, não Ai, não, não Pelo menos um Eu preciso de um Ah, você não quer mais, não? Não Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui Dinopédia Hum Bom, se você não quer mais Ah, você quer? Deixa eu ver aqui de novo Hum Mais um Nossa, você é muito guloso Não, não, não Chega, 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 chega Chega, eu já te dei muito bife Nossa, sustentar você vai ser muito complicado Demais E aqui Caralho Ai, tá ali Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Como é que eu faço? Ah, é minha moto O que eu faço? Ele não me segue Ele não me segue Deixa eu ver se eu consigo agora Fazer eu me seguir Acho que ele precisa de mais comida Oh, não Vem aqui Colosso Você comeu Aff Comeu Meu osso Não acredito Você comeu meu osso Não Ó Ó Vem Osso Osso gostoso Tive uma ideia Tive uma ideia fantástica Agora é certeza Que ele vai entrar lá dentro Tive uma grande, grande, grande ideia Ha, ha Ah Lembrei da Fran Eu espero que esse plano meu seja muito bom Eu espero Eletrônicos Isso daqui Safari Net E fala nisso Eu consegui uma Ender Peer Deixa eu ver aqui Eu quero fazer essa Safari Net Mas precisa De Castier E quatro Ah Eu só tenho Uma Ender Peer Uma só Que eu vou deixá-la Aqui dentro Porque senão eu perco É bem perigoso Eu não quero Perder Bom Agora Ele vai vir só comigo Eu vou pegá-lo Eu vou pegá-lo Eu vou pegá-lo Cadê ele? Ah Tá aqui Volta aqui Não, não, não Ah Ele descobriu que eu ia pegá-lo Ah Isso aí Pronto Olha Não é pra você sair do seu habitat Ouviu bem? Fica aí Não é Pra sair Horas Ó Fique livre Agora esse daqui Esse aqui é meu, né Esse aqui é meu Não é possível Não Ué 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 E você, fofura Ó Tem comida aqui Ah Você comeu Nossa Você comeu Não Você não comeu Fica comendo Meu bone Ó Gulosos Esses dinossauros aqui São muito gulosos E falar em gulosos Tem uma planta Que eu sempre quis Colocar ali Nos estegossauros Bom Vou ficar andando Pra lá e pra cá Com a moto Que é bem melhor Bem melhor mesmo Deixa eu vir aqui Eu quero A planta fóssil A planta fóssil Que está aqui Eu sei que tem Várias plantas fósseis Ah E eu não vou parar De enquecer Eu não vou parar De fazer Que é pra ser feito Eu não vou parar Eles acham que eu vou parar Mas eu não vou parar Só que eles não sabem Que eu Não Pretendo Parar Eu tenho que fingir Eu preciso de um balde de água Vou pegar isso aqui Fazer aqui um balde de água Que eu não sei se eu tenho aqui Eu sei que Cadê minha mochila Eu vou fazer aqui um balde de água Agora Aqui Vou guardar todas essas coisas Aqui dentro da minha mochila Pra não ficar Sobrando espaço aqui Beleza Agora eu vou pegar Água Que eu acho que dessa vez Vai funcionar Perfeitamente Prontinho Bora lá Bora lá Balde de água Vou botar um troço aqui Pra funcionar Bora lá Bora lá Botinha Nossa Tá cheio das vivis aqui Iupi Ah É bem ali E aí Trick Tudo bem Agora você parou Depois que eu coloquei essas águas Você parou Pode invadir Realmente Essa água Muito boa Não tinha pensado Nisso antes Aê Cadê Ah Tá aqui Bom Primeiramente Eu vou colocar Essa daqui Deste lado Quero ver se Funciona mesmo De verdade Pra cá Ui Água Beleza Será Não sei Agora eu preciso de Muitos bones Deixa eu tentar Fazer aqui Talvez Seja o suficiente Oi Isso que não O que que tá fazendo aqui Beleza Bone meal Bora lá Yes Ah Não acredito Que não é isso Não é isso Aí Tá caindo Ó Se não é isso Então como é que faz Por que Por que que as folhas caem Tem alguma coisa errada Ah lá Tá caindo tudo Ó Eu não sei O que que é Como é que vocês estão Com fome Ixi Vou te dar comida Aê Ah Deu uma melhoradinha Você pode comer A vontade Pode comer Você também Deixa eu ver Come Come Eu quero ver vocês Comerem bastante Aproveita e come Eu quero que vocês Fiquem vivos Eu tenho uma leve impressão De que tem alguma coisa Que Vocês Sei lá Não sei Eu acabei de pensar Que eu acho que Talvez Dinossauros e vampiros Não combinam Será que eu vou ter problema Se eu virar um vampiro Espero que não Tricky Por favor Não faça nada Comigo Eu Você Eu Tá Não precisa ficar com medo Estou prestes 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 A virar Falta muito pouco Eu tô com medo Eu tô com muito medo Ai Tá me dando uma fome Danada Eu vou ali comer Tô com muita fome Muita fome mesmo Eu preciso me alimentar Se eu não me alimentar Eu vou ficar fraca Opa Isso aqui tá quase Ainda falta bastante Mas tá quase Eu quero pegar aqui Algumas cenouras Aqui Ótimo Eu ainda Hei De investir No trator Mas por enquanto Eu preciso focar Pra recuperar Pra salvar A Fran Minha irmã tá em perigo Eu preciso salvá-la Isso não sai da minha cabeça Eu não encontrei ela Em nenhum lugar Eu tenho que achá-la Eu preciso achá-la Ai Tem um pouquinho de maçã ali Vou aproveitar E pegar também pra mim Essa árvore aqui é É uma bênção Tinha que ter plantado mais Isso aqui Cadê? Aqui Boa Agora eu posso comer Talvez Isso seja o último momento Que eu vou Me deliciar De maçãs E de frutas gostosas Já precisou? Se eu precisar De sangue Ter que caçar Ai 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 O que vai ser de mim? Eu tinha que alimentar De vaca Pelo menos Uma Vampira Herbívora Espero que eu consiga Falta pouco Ai Tô passando mal Acredito Eu virei Uma vampira É Boa Hoed Hoor